E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Estorizado Company para mais uma indicação. Hoje nós vamos falar justamente de Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, o grande nome do capitalismo, para você entender tanto o debate capitalismo para lá, capitalismo para cá, socialismo, tá ok? Então nós vamos ver agora, justamente nas indicações, indicações! Bem galera, hoje nas indicações do Estorizado Company, hoje nós vamos trabalhar Adam Smith, A Riqueza das Nações. Esse livro é justamente da coleção Os Economistas, da editora Abril Cultural. Compreenderam? Volume 1 e volume 2. Adam Smith, tá ok? Ali dentro do século XVIII, na Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra, dentro do século XVIII, ele vai justamente escrever A Riqueza das Nações, na segunda metade do século XVIII. Adam Smith vai criar o liberalismo econômico, o livre comércio. Por isso Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. Adam Smith, dentro do seu livro, ele vai dizer o seguinte, que o governo, ele não precisa comandar a economia, ele não precisa se meter na economia. Por que ele diz isso? Porque até o século XVIII, era muito comum aquelas bases mercantilistas ainda, governo influenciando a intervenção estatal. Então ele vai dizer o seguinte, que o governo não precisava se preocupar com a economia, porque existia uma espécie de mão invisível. Então Adam Smith desenvolve a teoria da mão invisível. O que seria isso? A lei da oferta e da procura. Adam Smith vai dizer, nesse momento aí, que o governo não precisava se preocupar, que ele deveria deixar a burguesia produzir o que quisesse. Os produtos industriais, os produtos agrícolas. Esse burguês ou agricultor ia oferecer o produto e alguém ia querer esse produto. Ou seja, uma mão invisível iria reger o mercado. Compreenderam? E ele disse mais, que a partir desse momento, se você tivesse uma livre competição entre os produtos, um exemplo, uma espécie de carpinteiro, ele ia procurar fazer uma mesa melhor do que o seu concorrente, desenvolvendo a tecnologia. E aí, Adam Smith, então, ele traz essa ideia de um livre comércio dentro do país, um livre comércio entre as nações, para o desenvolvimento do capitalismo, do capital, tal que é gerando enriquecimento e da tecnologia. É isso aí. É a grande base para o sistema capitalista. A riqueza das nações. Por isso que eu indico a leitura da riqueza das nações de Adam Smith. Porque muitas vezes a gente fica falando sobre o sistema capitalista, o que a televisão fala, o que um político fala, o que às vezes o seu professor fala. Então, aqui eu estou indicando para vocês, vocês estão tendo uma informação. Mas, como eu sempre digo, galera, é muito importante você ler o próprio livro. Sabe? Você ler a fonte primária é extremamente importante. Então, se você quer conhecer o sistema capitalista fundo, lê, adaismente, a riqueza das nações. Se você quer conhecer o Islã, lê o Corão. Se você quer conhecer o Cristianismo, lê a Bíblia. Você ouve o padre e o pastor pregando. Beleza. Mas por que você não vai lá na fonte primária? Você mesmo. Você pode ouvir o que os outros falam, como eu aqui explicando, mas não deixa de ir na fonte primária. Por isso que existe aqui no historizado o programa Indicações. Então, Adam Smith, ele cria o livre comércio com a teoria da mão invisível, além da oferta da procura. E aí, ele vai dizer o seguinte, que o Estado, o Estado, então, deveria ter só duas funções. Que o Estado deveria proteger a propriedade privada, isso seria uma função do Estado, o Estado deveria ter a polícia, o Exército, a lei para proteger a propriedade privada das pessoas, do indivíduo, da burguesia, e regular o valor da moeda nacional em relação à moeda internacional. Então, para ele, ele chamou isso de Estado mínimo. Regular o valor da moeda nacional em relação à moeda internacional. E dentro da riqueza das ações, ele vai criar mais valia. Ou seja, a separação do capital do trabalho. Você pode gerar uma quantidade de trabalhadores maior para a produção, onde, nesse momento, você tem um burguês, né, podendo justamente produzir mais usando trabalhadores, pagando salário e ficando com grande parte do capital para reinvestir em mais produção. Ele nem fala sobre a riqueza, a questão do lucro, ou desmanjar o enriquecimento. Ele não trabalha com essa questão. Ele trabalha com o sistema capitalista. A obtenção do lucro, na mais-valia, em cima do operário, com a ideia de se enriquecer e fazer reinvestimentos, que faz parte do sistema capitalista também. Estão entendendo? E aí, Adam Smith, então, ele é considerado paga o liberalismo econômico, diz que o Estado deve ser mínimo, proteger a propriedade privada dentro desse livro e regular o valor da moeda nacional em relação à internacional. e desenvolveu a teoria da mão invisível, além da oferta e da procura. Por isso, ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Cai nas suas provas do Enem, cai para todo lado do concurso público e é extremamente importante entender essa figura. Se gostaram, dá o seu like aí. Não, de boa, dá o like. E isso, apertou o like? E isso, se inscreve no canal, indica para o colega. Tudo que eu falo nas indicações é importante, não só a indicação da leitura do livro, mas para as suas provas, para a sua vida. Tá ok? Então vai lá, se inscreve no canal, dá seu like aí, marca o sininho para receber as notificações porque agora você já ficou historizado, historizado. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri